florence imóveis cascavel paraná nessa loja aqui nós fizemos uma grande fachada em aço cortem pode ver que toda a fachada da loja tem essa essa moldura de as cortem aqui na frente ela faz esse avanço aqui para proteger para proteger também a entrada e ó esse aço cortem ele é totalmente natural ele tá aí a ferrujado pela do tempo mesmo a humildade é um chegar um pouco mais perto aqui dá-se causa esse impacto visual na verdade né você chega numa loja você já dá a impressão que você vai chegar é tudo muito chique refinado e realmente em casa né esses elementos mais rústicos brutos aqui né com a ferrugem com todo o ambiente moderno sofisticado que tem ali dentro né de móveis de materiais a porta já é bem sofisticada é com pintura epóxi então aqui é o interior pode notar que também é o mesmo material lá de fora uma chapa em as cortem natural fazendo o acabamento interno essa moldura interna aqui que faz todo o entorno da loja aqui a tela atrás então você pode notar que é uma chapa uma chapa de as cortem é bruta mesmo ali ela tem acabamento ela é o acabamento dela é simplesmente encostar uma na outra mais próximo possível mas ela tem essa diferença de tom de ferrugem dando um aspecto combinando aqui com o interior fazendo essa a ligação dos ambientes olha só só para ter uma ideia da textura ó ferro textura da ferrugem o que que essa chapa cortem é uma chapa metálica ferro que ela é é o aço cor né a própria ferrugem protege então ela cria uma crosta protegendo o metal diferente dos outros metais que em ferrugem vai corroendo esse esse material que não é um material de fabricar casco de navio então ele vai ele se auto protege então por isso que ele não tem tratamento nenhum ele fica exposto aqui a umidade exposto ao tempo e causa esse aspecto aí diferenciado na obra você chega no ambiente com plantas com vidro com acabamento refinado e aí você se depara com esse material rústico bruto então ele acaba ficando interessante e aí